Música O governo do estado vai criar um grupo de trabalho com os representantes da polícia civil para fazer a regulamentação da lei orgânica da categoria O anúncio foi feito pelo presidente da comissão de segurança da Alerje, deputado Márcio Galberto durante a audiência pública nesta terça-feira na casa Passados dois anos da aprovação na Alerje, a lei orgânica da polícia civil ainda não foi regulamentada pelo governo e por isso a comissão de segurança reuniu representantes da categoria para buscar uma solução Durante a audiência, o deputado Márcio Galberto recebeu uma ligação do governador e anunciou a criação de um grupo de trabalho para viabilizar a regulamentação da lei Não somente para lidar com a regulamentação da lei orgânica que nós já aprovamos há dois anos atrás mas também para dar celeridade a esse processo Nós precisamos que nesse momento nós tenhamos celeridade, evidentemente sem perder a qualidade dos trabalhos mas muito importante o governador está inserido dentro disso Segundo a presidente do sindicato dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro Todos os direitos já discutidos e emendados na lei orgânica precisam ser implementados com urgência Mas dois pontos são centrais, que é a reestruturação da carreira e também a questão da saúde dos policiais Ela destacou inclusive que o sindicato se compromete a custear um plano de saúde para os policiais civis Nós temos uma redistribuição de vagas, onde teremos aí promoções que estão emperradas por atraso e isso modifica a qualidade de vida do policial Temos aqui do sindicato uma proposta, colocamos essa proposta hoje na audiência pública de nós patrocinarmos o plano de saúde da polícia civil Nós temos policiais adoecendo, nós temos policiais que não tem condições de estar pagando um plano de saúde particular Pedimos ao senhor governador sensibilidade para que junto com o sindicato possa estar presenteando a categoria policial civil com um plano de saúde de baixo custo e de boa qualidade Outro ponto muito debatido na audiência foi a implementação do GHP sobre o triênio A questão das promoções em atraso e também a equiparação dos investigadores De acordo com a representante da Secretaria de Polícia Civil, muitos dos direitos cobrados requerem regulamentação por uma lei específica Por isso ela informou que a Secretaria já está formulando um projeto de lei complementar para corrigir a situação dos investigadores de polícia e distorções do Instituto da Promoção Além de um projeto de lei ordinária para reestruturar o quadro da Polícia Civil e revogar a lei 3586 de 2001 Com relação ao investigador de polícia, houve uma impropriedade técnica Mas a Secretaria de Polícia Civil entende que a unificação dos cargos, além de ser uma medida de justiça é uma medida de saúde da instituição Legenda Adriana Zanotto